O romance é um subgênero do gênero maior, que se chama gênero épico ou narrativo. Mas não é o único subgênero dessa categoria. Nós temos também a novela, o conto, a crônica, que fazem parte. Mas de todos eles, talvez o romance seja o mais diversificado e o mais popular. Para começar a falar do romance, vamos ouvir uma pequena história. Há muito tempo, num reino distante, havia um rei, uma rainha e sua filhinha, a princesa Branca de Neve. Sua pele era branca como a neve, seus lábios vermelhos como sangue. E seus cabelos pretos como ébano. Um dia, a rainha ficou muito doente e morreu. O rei, sentindo-se muito sozinho, casou-se novamente. O que ninguém sabia é que a nova rainha era uma feiticeira cruel, invejosa e muito vaidosa. Ela possuía um espelho mágico, para o qual perguntava todos os dias. Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? És a mais bela de todas as mulheres, minha rainha. Respondi a ele. Provavelmente vocês conhecem essa história. Essa história é muito antiga, foi recolhida lá no século XIX pelos irmãos Grimm. Mas ela estava na língua oral do povo alemão há muitos séculos. Essas narrativas antigas mostram que a narração é uma forma de elaboração do pensamento, das ideias, dos propósitos dos povos. Narrar tem a ver muito com a representação da vida. E também causa no leitor o interesse pelo desfecho, pelo final, onde é que essa história vai dar. Essa é uma questão importante das narrativas, porque a atenção do leitor ou do ouvinte por elas está ligada a esse suspense que as narrativas acabam criando de um modo geral. E esta é a problematização da aula de hoje. O que é uma narração? Qual é a relação entre o romance e a narração? Existem variantes da narração romanesca, do romance. Contar é viver. Viver é contar. Como se dá essa questão na vida dos leitores e na vida dos escritores? Para começarmos a pensar sobre essas questões, vamos ouvir uma definição do que seja narrar. Narrar é unir personagens em uma ação coletiva no decorrer de um tempo estabelecido pelo narrador, com começo, meio e fim. De modo a resolver um conflito, seja entre personagens com suas vontades e desejos, seja um conflito interno de uma única personagem, o protagonista. Percebam que nesta definição a gente tem uma relação bem estreita entre o narrar e o viver, porque falar de desejos, vontades dos seres humanos ou das personagens é semelhante. E o escritor, ao narrar, vai escolher determinados modos de contar essas histórias que são histórias humanas. Vamos ver agora o nascimento e a evolução do romance. Vamos pensar o nascimento do romance primeiro como uma etimologia. De onde vem a palavra romance? A palavra romance nasce de uma das designações do latim vulgar. Romance eram narrativas, histórias, contadas numa língua especial, que era o formato vulgar, ou seja, popular do latim clássico. Então essas narrativas narradas nessa língua passaram a se chamar romances. Com o tempo, o romance foi adquirindo características narrativas diferentes em cada época onde ele se localizou. Além disso, eu gostaria de lembrar que a antiguidade clássica não tinha o gênero romance. Ele vai ser uma criação da Idade Média. O romance aparece como narrativa heróica na Idade Média, no formato de romance de cavalaria, mas já com uma concepção puramente ficcional. No Renascimento, isto é, no século XVI, o romance adquire uma afeição pastoril e sentimental, adquirindo no período barroco a característica de um relato ficcional, apoiado em muitas aventuras, com muitas complicações e até de uma forma inverossímil. Também nesse período barroco, nasce na Espanha o romance picaresco, com personagens do povo e cujas aventuras são resolvidas pela esperteza do protagonista. O texto inicial dessa variável do romance se intitula A Vida de Lazarillo de Tormes, de 1554, de autor anônimo. Neste século, Miguel Cervantes de Saavedra escreveu o monumental Don Quixote de la Mancha, que foi escrito entre 1605 e 1615. No século XVIII, nós temos os romances de Daniel de Fou, que é o Robson-Cruzué, por demais conhecido. Do Stern, nós temos um romance que se chama Tristan Shandy, que foi escrito entre 1759 e 1767. De Filding, um excelente romance intitulado Tom Jones, extremamente moderno para a época em que foi publicado, 1749. Do Goethe, na Alemanha, Os Sofrimentos do Jovem Werther, de 1774, um romance que levou muitos leitores ao suicídio. Nesse século XVIII, os romances são marcados pela aventura, pelo sentimentalismo, pela presença já do individualismo e da subjetividade, e, sobretudo, pelo aparecimento do humor e da paródia no romance Tom Jones, do Filding. Quando nós passamos para o século XIX, nós já vamos encontrar a maturidade do gênero romanesco. O que vai acontecer com o romance? Em primeiro lugar, ele vai estar associado a uma nova classe social, que é a burguesia. E a burguesia vai trazer para o romance personagens, que são personagens envolvidos, em primeiro lugar, com maior subjetividade, individualismo, com preocupações com o poder, com o dinheiro, com a ambição. E o romance, então, vai criar personagens que corresponderão a esse estágio da sociedade ocidental, neste século XIX. No mesmo século XIX, nós temos uma outra corrente literária, que é a do realismo. E o realismo, no romance, vai se manifestar pela observação da realidade e trazer dessa realidade problemas sociais. O realismo é, sobretudo, um romance objetivo, documental, que é resultado, não é, de uma observação do escritor sobre a realidade, para mostrar os problemas, os vícios, os defeitos que essa humanidade apresentava naquele momento histórico da segunda metade do século XIX. E ali nós vamos encontrar romancistas, como, por exemplo, na França, Gustave Flaubert e Balzac. Continuando ainda no século XIX, nós vamos observar que o romance se expande. Ele vai começar a ser praticado também nas antigas colônias, ou já ex-colônias, como é o caso dos Estados Unidos. No século XIX, nós temos nos Estados Unidos os romances históricos e de aventura do Fennimore Cooper, James Fennimore Cooper, que vai escrever romances como O Último dos Moicanos, por exemplo. Além disso, nós vamos ter esse romance do século XIX, tanto romântico como realista, acontecendo também no Brasil, onde nós podemos citar dois grandes romancistas, que são José de Alencar e Machado de Assis. Quando chega o século XX, o romance apresenta outras faces, outras características, algumas variantes importantes. Em primeiro lugar, ele começa a se preocupar com o formato da linguagem, do discurso narrativo. E nós vamos ver nascer no século XX romances experimentais que vão fazer experiências com o modo de narrar, com o que se chama enunciação, o jeito que o narrador conta a história. Além disso, nós vamos ter no século XX romances que vão se voltar para a discussão do próprio fazer literário. São o que nós chamamos de romances de metaficção, aquela ficção que fala sobre a própria ficção. e aí aparecerá um gênero especial no final do século XX, que é o romance que se chama de metaficção historiográfica, numa definição da Linda Hutchin. Alguns países e épocas se distinguindo nesta evolução romanesca, vamos passar assim rapidamente sobre eles. Em primeiro lugar, a Inglaterra, com um grande escritor que foi Charles Dickens, que foi um observador da sociedade da sua época, que ele transcreveu nos seus romances. Já na França, nós encontramos Balzac e Flaubert, que são escritores que até hoje influenciam a literatura no mundo todo. Da Rússia, nós temos Dostoyevsky, que é um escritor maiúsculo, extremamente moderno, embora tenha escrito no século XIX. Nos Estados Unidos, James Fennemore Cooper, que nós já citamos. Em Portugal, que tem a ver muito com o Brasil, nós temos essa de Queiroz, um grande realista, que vai influenciar e muito o nosso realista Machado de Assis. E no Brasil, Alencar e Machado de Assis são os dois grandes expoentes. Vamos agora tratar de uma relação extremamente importante quando nós falamos de ficção, de romance ou de gênero narrativo, que é a relação entre a realidade e a ficção. Quando nós lemos um texto, geralmente nós procuramos saber quem foi que escreveu, qual é a biografia desse escritor, e aí queremos ver essa biografia refletida no texto ficcional. Esse é o entendimento de que a ficção é apenas a transformação da realidade de vida do escritor numa narrativa, numa história. Ou então, nós lemos um romance procurando traduzi-lo para uma realidade afetiva. O que daquilo que está sendo contado tem a ver com a minha realidade cotidiana, tem a ver com a história do meu país, ou coisas desse tipo. Isto quer dizer, quando nós lemos um romance, nós estamos o tempo todo procurando fazer essa relação entre ficção e realidade. Acontece que a literatura é feita com palavras. O discurso linguístico da literatura ele é um discurso que não traduz exatamente a realidade. É impossível passar aquilo que é uma realização corporal, de comportamentos, para palavras. A palavra oferece sempre obstáculos, empecilhos. Portanto, quando se escreve, se narra uma história, há uma passagem do real para uma outra realidade, que é uma realidade feita de linguagem, que é uma realidade fictícia. Tratando dessa questão, da diferença entre a realidade e a ficção, vamos ver um trecho de um filme muito bom, que se chama Mais Estranho Que a Ficção. É, uh, é ok. Não é bom. Não, é ok, não é ruim. Não é o mais incrível de literatura inglesa em vários anos, mas é ok. Você sabe, eu acho que eu estou bem, é ok. Não tem sentido com o resto do livro, não. Não, não, eu vou ler o resto. Minha assiste disse que ela ia voltar para o público e pedir mais tempo. Por quê? Não sei, é muito bom, não. Por que você mudou o livro? Por que? Por que? Eu percebi que eu não consegui fazer isso. Porque ele é real? Porque é um livro sobre um homem que não sabe que ele vai morrer e então morre. Mas se o homem sabe que ele vai morrer e morre de qualquer forma, morre de vontade, sabendo que ele poderia parar, então, eu quero dizer, não é o tipo de homem que você quer manter vivo? Nesse filme, é possível observar como que um autor trata a realidade, como uma personagem reage à ficção, por exemplo, a personagem é um ser de papel, ela não decide as questões, quem decide as questões é o escritor na forma do narrador. No entanto, nesse filme, nós vemos a personagem discutir o seu próprio destino enquanto personagem. e pensando nisso, vamos ver como é que a teoria da literatura explica o que seja essa relação entre a linguagem que cria uma realidade que vai se chamar ficção e que pode ou não ter relação com a realidade física, empírica. Vamos ouvir o trecho. Esse sistema linguístico, com seus significados denotativos e conotativos, com a sua dimensão referencial e sociocultural, é indissociável de uma determinada historicidade e de um determinado universo ideológico. Lembremos-nos de que um certo modo de usar a linguagem se identifica com um certo modo de pensar a sociedade. Vocês observam nesse trecho que há algumas questões que são importantes. Em primeiro lugar, pensar que a linguagem é um sistema de signos denotativos, isto é, aquela ideia, aquele sentido que está no dicionário, e conotativos, que é a simbolização desse denotativo, a figuração, é levar para o terreno da metáfora aquilo que está sendo dito. Além do mais, nesse trecho, se levanta uma questão importante, há valores que são valores ideológicos, que são criados pela sociedade, são ideias que são repassadas sobre, por exemplo, a importância do amor na sociedade, o que seja o casamento, o valor do trabalho, são valores ideológicos. Esses valores aparecem sempre nos romances. Além disso, há uma outra questão que esse texto levanta que é importante. a linguagem está voltada para o referencial. O referencial é a realidade. No entanto, este referencial que alimenta o discurso romanesco não é o único foco, o foco exclusivo. Há o foco da criação literária. E a criação literária é que vai contribuir para uma maior dose de ficcionalização do romance. isto é, uma maior dose de literatura naquele trecho, naquele texto, não é, que fala da realidade. Vamos aplicar essas noções em um texto literário. Nós vamos ouvir agora e ver um pequeno trecho de literatura que comentaremos a seguir. Giliá tirou da caixa de ferramentas a corda de nós. Prendeu a cintura e pôs-se a escalar a pequena duvre. A proporção que ia subindo tornava-se mais difícil a ascensão. Esquecera-se de tirar dos sapatos, o que aumentava a dificuldade. Não sem custo, chegou à ponta. Chegando à ponta, pôs-se de pé sobre ela. Havia apenas lugar para os pés. Fazer disso um lugar para descansar e dormir era difícil. Nesse pequeno trecho do romance Trabalhadores do Mar do Vitor Hugo, nós vemos a descrição de uma escalada. O personagem está subindo uma colina e aí vem os dados que são dados referenciais, são dados concretos dessa escalada. A própria coluna a duvre. Além disso, os sapatos, a corda, os nós, tudo isso faz parte do referencial. Tudo isso faz parte da realidade. No entanto, há alguma coisa a mais nesse texto e que torna o texto mais interessante. São, por exemplo, as descrições sobre aquilo que o personagem está sentindo, sobre a dificuldade da escalada, sobre a dificuldade do lugar em que ele chegou, difícil de dormir, etc. Então, há uma ambientação ficcional que é colocada sobre essa descrição da realidade. Então, há dados que eu posso comprovar e há dados que pertencem à personagem, pertencem àquele momento narrativo. Portanto, eu vejo num texto literário como que ficção e realidade convivem. Isso é que é importante, elas convivem na linguagem. Vamos agora passar para o quadro Com a Palavra. Considerado um dos maiores escritores brasileiros do século XX, Graciliano Ramos é um extraordinário representante do romance social brasileiro. Seus textos mostram a inter-relação entre a psicologia das personagens e suas condições sociais. Acima de tudo, sua escrita é sucinta, objetiva e clara. Cumprida a obrigação, Fabiano levantou-se com a consciência tranquila e marchou para casa. Chegou-se à beira do rio, a areia fofa, cansável, mas ali, na lama seca, as alpercatas dele faziam chap, chap. Os badalos dos chucalhos que lhe pesavam no ombro, pendurados em correr, batiam surdos. A cabeça inclinada, o espinhaço curvo, agitava os braços para a direita e para a esquerda. Esses movimentos eram inúteis, mas o vaqueiro, o pai do vaqueiro, o avô e outros antepassados mais antigos haviam se acostumado a percorrer veredas, afastando o mato com as mãos. E os filhos já começavam a reproduzir o gesto hereditário. Fabiano, e é satisfeito? Sim, senhor. Arrumara-se. Fabiano, você é um homem? exclamou em voz alta. Como vocês observaram no texto do Graciliano Ramos, a realidade do Nordeste está ali representada. O que é esse vaqueiro? Qual é a sua luta contra a natureza? Portanto, nós pensamos o romance e pensamos que ele tem modos de realidade na ficção. esses modos de realidade vão se manifestar de uma forma diferente em cada época da história da literatura. O primeiro modo é, por exemplo, aquele que está relacionado à noção de Aristóteles, que dizia que o teatro, a tragédia, era a imitação da ação dos homens. Essa noção de imitação, de mimese, o romance como cópia da realidade. além disso, essa realidade tem a ver, às vezes, com a biografia do escritor, às vezes, mas nem sempre. Tem a ver com o momento histórico em que o texto é escrito, mas nem sempre. Então, os modos de realidade na ficção vão passar sempre pela vontade do escritor e principalmente pelo narrador que ele escolhe. Como esse narrador vai contar a história? Se vai colocar uma maior dose, por exemplo, de fantasia, de invenção ou se vai permanecer mais no documental. Uma segunda perspectiva dessa relação entre ficção e realidade são os modos de ficcionalizar a ficção. Ou seja, como a linguagem faz para tornar a ficção efetivamente fictícia. E aí nós vamos pensar que o ato de narrar é uma escolha narrativa. ou seja, escolhem-se entre modelos históricos um jeito de contar aquela história. E esse jeito de contar está associado à questão das intenções do escritor. Esses dois elementos, o jeito de contar e as intenções desse narrador vão construindo um mundo à parte que é uma realidade mas uma realidade em papel ou uma realidade de papel porque existe apenas no escrito. Pensando nessa mudança histórica vamos ver agora um pouco qual é a tipologia do romance. Antes de passarmos a tipologia dos romances aos tipos de romance vamos lembrar que toda a tipologia ela atende a uma evolução histórica. Há momentos em que um certo tipo de romance é mais frequente tem mais sucesso tem mais leitores e outros momentos em que ele quase desaparece. Além disso vamos também pensar que toda a tipologia ou seja toda a classificação ela é de ordem mais ou menos subjetiva isto é se eu mudar a perspectiva se o crítico literário mudar a perspectiva provavelmente ele vai categorizar vai classificar os romances de uma outra maneira. Portanto vamos entender que os tipos que eu vou apresentar na sequência são tipos que atendem a uma intenção deste momento uma intenção desta aula não são tipos definitivos mas as suas características sim elas são permanentes pode mudar o nome do tipo mas a categoria o tipo de romance vai continuar com características as mesmas. O primeiro tipo de que nós vamos tratar é o romance de tese ou romance social esse romance está baseado na ideia de que a narrativa tem como função conscientizar o leitor apresentar ao leitor um dado problema social e possivelmente ou não também possivelmente uma solução para esse problema. Esse romance tenta convencer o leitor a respeito das ideias expressas pelo narrador ele também discute questões sociais políticas ou religiosas no Brasil a Luísio Azevedo em O Cortiço de 1900 e Casa de Pensão de 1884 é um exemplo mais perfeito desse tipo de romance. O segundo tipo que está sendo no momento de grande popularidade é o chamado romance gótico. É um romance apoiado no terror e no suspense e é admissível nessa narrativa o aparecimento de monstros de fantasmas eles fazem parte deste subgênero romanesco. Nele nós encontramos um ambiente grotesco e de ambientação claustrofóbica que também passou a denominar-se gótica que dá portanto um nome a esse tipo de romance. Nesta categoria nós encontramos por exemplo o romance Frank Stein de 1818 de Mary Shelley e também o Drácula de 1897 de Bram Stoker. Hoje nós temos seguidores desse tipo de narrativa por exemplo tanto nos romances quanto nos filmes de Stephen King. Outro tipo é o romance histórico. Nesse tipo nós encontramos a reprodução dos acontecimentos da realidade ligados a fatos realmente acontecidos. É um romance que exige muita pesquisa para o escritor mas tem um limite também essa pesquisa senão viraria um texto histórico. Na verdade há a criação de personagens então convivem nessa narrativa tipos históricos pessoas históricas transformadas em personagens e personagens inventados. O protagonista pode ser tanto uma figura histórica quanto uma personagem inventada. entre os primeiros cultores desse tipo de romance está o escocês Walter Scott com extensa obra romanesca iniciada em Waverley de 1814. No Brasil nós temos por exemplo Ana Miranda em Boca do Inferno de 1989. Outro tipo é o romance psicológico. O teórico Aguiar e Silva diz que esse romance se explora o labiríntico espaço interior da alma humana e é um romance que nasce no século XIX. A preocupação com a interioridade do protagonista ou das personagens de um modo geral é uma preocupação de século XIX e que teve intensidade maior no século XX. Essa procura de descrição da interioridade da personagem surge também incentivada por um filósofo chamado Henry Bergson que falava sobre a necessidade que os romancistas deviam ter de falar dessa alma humana. Jorge Luiz Borges critica a intensificação desse romance psicológico dizendo que se criam personagens extremamente estranhas e inverossímias como os suicidas por felicidade pessoas que se adoram ao ponto de se separarem para sempre e por aí afora. Em língua portuguesa o melhor exemplo que nós temos de romance psicológico é Clarice Lispector na obra A Paixão Segundo G.H. de 1964. Vamos a um outro tipo o romance experimental. O romance experimental é aquela narração que procura quebrar as normas históricas o modo como se narra em vez de fazer aquela sequência temporal começo, meio e fim começar no final introduzir outros discursos em vez de trabalhar só com narração e colocar poemas colocar parte de teatro dissertações trabalhar com a linguagem criando neologismos enfim fazendo de um modo de narrar uma experiência narrativa. A característica básica do romance experimental é, portanto a proposta de rever de criticar de ir contra as normas anteriores e modos de narrar convencionais. No Brasil nós temos um excelente exemplo na obra de Valencio Xavier em especial num romance intitulado O Mês da Gripe de 1971. Outro tipo é o romance sentimental o mais conhecido de todos talvez aquele que leve os leitores a pensarem quando se referem a romance que todo romance tem que falar de amor de sentimentos provocar lágrimas e por aí afora mas o romance sentimental é um veio é uma linha de criação literária extremamente constante e importante vai trabalhar com pessoas com personagens que estão movidas pelo sentimento movidas pela emoção e dessa emoção desse sentimento resultam conflitos que são conflitos que levam muitas vezes a finais trágicos o romance sentimental alimentou e muito o cinema norte-americano Hollywood produziu uma vasta lista de filmes que trabalham com essa questão da narração dos sentimentos apoia-se em situações convencionais personagens familiares e estilo retórico com acentuada ênfase no sofrimento favorece a identificação e catarse e um dos melhores exemplos é os sofrimentos do jovem Werther de 1774 de Goethe outro tipo é o romance cientificista ou de ficção científica nesse texto nós temos uma combinação entre a ciência e a ficção isto é fatos que a ciência trata e que podem ser aproveitados pela ficção e de alguma forma elaborados muitas vezes com um sentido meio de catástrofe e por vezes não ideia de progresso de avanço da civilização é um romance que trabalha com descobertas científicas por exemplo a guerra nuclear os desastres ambientais cresceu com a popularização das ciências e o cinema e a televisão tem explorado esse filão narrativo com muito sucesso mais um tipo desta vez o romance de aventuras no romance de aventuras nós temos como protagonista o típico herói aquele homem ou mulher ousada corajosa capaz de feitos extraordinários o romance inclui viagens a cenários exóticos episódios excitantes muita tensão suspense perigos desafios um dos clássicos desse tipo de narrativa é os três mosquiteiros de Alexandre Dumas mais um tipo agora o romance policial também extremamente popular o romance policial ganha ênfase na medida em que na sociedade aparece a necessidade de leis de polícia de obediência não é a certas normas de convivência humana o romance policial apresenta uma tripla configuração a vítima o criminoso e o detetive que pode ser um policial também pode não ser há também a possibilidade de entender esse subgênero como um romance de investigação entre os exemplos de romance policial nós temos os clássicos de Agatha Christie e na atualidade Denis Lerani que é o autor de Sobre Meninos e Lobos o último tipo é o romance picaresco ele nasceu na Espanha e traz como protagonista sempre uma personagem desvalida isto é alguém que vive à margem da sociedade o mais fraco o oprimido que por meio da esperteza consegue realizar proezas inacreditáveis no Brasil esse tipo de personagem consegue sobreviver às custas e comportamentos e ações por exemplo de um malandro é uma narrativa de esperteza muito popular pertence também à tradição oral como os contos de Pedro Malazartes nós temos um romance exemplar na literatura brasileira que é Macunaíma de 1928 escrito por Mário de Andrade vamos ver agora mais um trechinho do quadro com a palavra a obra de Graciliano Ramos é formada por romances contos e livros de memórias neles manifesta inclinação para temas como a infância o conflito do sujeito com o mundo a necessidade de conscientização do leitor para os problemas sociais e constante preocupação com a criação literária como se pode observar nos romances Caetés Angústia e São Bernardo construiu uma admirável obra que retrata a vida dos desvalidos com riqueza de detalhes e um modo contundente de escrita que mobiliza e emociona o leitor hoje não canto nem rio se me vejo ao espelho a dureza da boca e a dureza dos olhos me descontentam penso no povoado onde seu ribeiro morou há meio século seu ribeiro acumulava sem dúvida mas não acumulava para ele tinha uma casa grande sempre cheia o jeremun caboclo apodrecia na roça e por aquelas beiradas ninguém tinha fome imagino-me vivendo no tempo da monarquia a sombra de seu ribeiro não sei ler não conheço iluminação elétrica nem telefone para me exprimir recorro a muita gesticulação tenho como todo mundo uma candeia de azeite que não serve para nada porque à noite a gente dorme podem rebentar centenas de revoluções não receberei notícia delas provavelmente sou um sujeito feliz vocês notaram que personagem linda o Graciliano Ramos criou uma personagem dividida entre a utopia do seu ribeiro e as suas condições materiais extremamente ruins no entanto um homem feliz naquele momento da escrita vimos na aula de hoje portanto o que é o romance a sua importância ao longo da história e os diferentes tipos de romance que nós podemos encontrar na estante de qualquer biblioteca ou de qualquer livraria hoje eu vou dar a vocês duas dicas de estudo o primeiro livro se intitula a ascensão do romance do Ian Watt editado pela companhia das letras é um texto bastante interessante sobre o início do romance no ocidente eu vou ler um trechinho para vocês conhecerem um pouco da linguagem o emprego do termo realismo tem o grave defeito de esconder o que é provavelmente a característica mais original do gênero romance se este fosse realista só por ver a vida pelo lado mais feio não passaria de uma espécie de romantismo às avessas na verdade porém certamente procura retratar todo tipo de experiência humana e não só as que se prestam a determinada perspectiva literária seu realismo não está na espécie de vida apresentada e sim na maneira como a apresenta a segunda dica é um livro intitulado questões de literatura e de estética a teoria do romance do escritor russo Mikhail Bakhtin editado pela Unesp em associação com a editora Ucitec o livro é muito bom porque trata da questão da ficção sobre o aspecto discursivo a linguagem como ela se organiza espero que vocês tenham uma boa leitura e se inscreva e se inscreva Obrigado.